A primeira pergunta é como que nós fazemos saúde pública, como que nós tratamos de pacientes hipertensos, pacientes que têm depressão, que têm ansiedade, que têm diabetes, pacientes cardíacos, sem atividade física. Quer dizer, o médico fala para ele, olha, você precisa de um parecer do psicólogo, do terapeuta, do dentista, do dermatologista, aí dá o encaminhamento, você procura dentro do sistema. Mas quando ele fala de manter a atividade física com regularidade, ele não dá o endereço de onde é que você vai. Então o paciente fica meio que solto, ele não sabe que atividade física ele vai fazer, que tipo de exercício físico é para ele, qual é a intensidade, se aquele exercício físico está direcionado mesmo para a doença que ele tem, para o tratamento que ele precisa. A primeira pergunta que eu fiz foi essa. E aí você tem as PECs, né? Nada contra as PECs, mas as PECs elas não são funcionais, entende? Elas não estão ali para servir ao paciente do sistema único de saúde. Porque primeiro que ela não tem profissional, aí você já coloca em dúvida se aquele exercício está certo. Por quê? Porque você tem que ter o profissional da área, né? Então eu comecei a pensar nisso. Como que nós vamos fazer isso então? Porque a academia para o paciente do sistema único de saúde é caro, porque vem a mensalidade da academia, vem os equipamentos que ele precisa e vem o profissional que vai entender ali qual o diagnóstico dele e vai montar ali o treino para ele e vai estar fazendo ali aqueles exames para ver como é que aquele paciente está desenvolvendo. E isso conversando com o médico. Só tem como fazer isso dentro de um sistema. E aí veio a ideia, nós precisamos de ter um educador físico, de ter um professor de educação físico dentro da unidade básica de saúde. Para que os nossos pacientes, eles tenham no Estado mais esse serviço no sistema único de saúde. Não seja voluntário, nada contra voluntário, mas o Estado precisa ter essa força. O Estado precisa ter esse entendimento. Ah, mas aí é uma grande maratona, porque aí envolvia vários interesses. Mas consegui conversar com pessoas que entenderam, que compraram essa briga. Entre as pessoas que compraram essa briga está o deputado Cristiano Araújo, que ele entendeu a demanda, ele entendeu como o nosso paciente precisa. E o Rafael Prudente, junto com o Hermeto e o Cláudio, tinha encaminhado isso bastante dentro da Câmara Distrital e o governador Ibanez sancionou e hoje já vai ter concurso para professor de educação física. É o paciente do SUS, o paciente que não tem como pagar um personal, tem como pagar uma academia. E o médico precisa desse resultado, porque todos os médicos no mundo inteiro recomendam atividade física com regularidade. Aí está o grande problema, é a regularidade. É onde você fazer, a segurança que você tem para ir desenvolver essa atividade física e o profissional que você vai ter. E o seu médico vai receber ali, por exemplo, a sua bioimpedância para saber como é que está a sua massa gorda, a sua massa... Cada paciente é um treino diferente, montado para ele. E o nosso paciente precisa disso, ele merece isso. E a luta pelo sistema único de saúde, ela é um sistema completo. E para você trabalhar a ansiedade, para você trabalhar a depressão, existem... Existe atividade física, mas isso precisava vir para dentro. Aí eu procurei também a agora vice-governadora, Celina Leão, e ela compreendeu, ainda como deputada federal, colocou emendas para esse projeto. Aí eu solicitei à Secretaria de Economia que fizesse, então, esse processo, solicitei formalmente. E aí criou-se o cargo de professor de educação física dentro da carreira de especialista em saúde. Foi aprovado pela Câmara Distrital e foi sancionado pelo governador. E agora nós vamos ter concurso público. Só que o concurso é uma das fases. Nós precisamos de montar a academia nas UBSs. Mas nós precisamos mais do que isso. Brasília precisa ser o exemplo. O exemplo que nós tratamos os nossos pacientes com dignidade. Inclusive com atividade física. Então nós vamos precisar ter as academias dentro das UBSs, manhã, tarde e noite, para tratar os nossos pacientes, para tratar as mulheres que têm depressão, os jovens que têm transtorno de ansiedade. E a gente dá uma reviravolta, sabe? Você vira uma chave, você compreende que nós somos a saúde pública, mas que nós funcionávamos sem atividade física. Apenas recomendando. E não dá para você recomendar e pegar um paciente e colocar ele numa PEC para ele fazer o exercício da cabeça dele. Ainda que esse treino fosse montado, ele precisa de um acompanhamento. Ele precisa de um acompanhamento profissional. Nós precisamos que essas academias estejam nas UBSs, que no sistema esteja incluído a clínica do profissional de educação física, porque ele vai receber esses pacientes. O resultado disso tem que ser medido. Manhã, tarde e noite é preciso. E é preciso criar muito mais. Por exemplo, os nossos pacientes carentes, eles precisam de roupa adequada, de tênis adequado, de malha, para ele poder fazer os seus exercícios na esteira e os diversos equipamentos. E ele precisa dessa dignidade. Então o governo tem que pensar nisso, porque você vai estar investindo na saúde preventiva. E você vai estar economizando muito mais lá na frente. Nesse caso específico, nós entramos como sim de saúde nessa reivindicação que vai trazer para o nosso povo emprego, para os profissionais, a renda, vai trazer esperança para o nosso povo, vai melhorar a qualidade de vida. Entende? Você dá um giro. Uma coisa é você tratar o paciente só na clínica, com medicação, com profissionais e tal. Outra questão é você estar trabalhando ali a massa muscular do paciente, estar trabalhando as articulações, estar trabalhando a cabeça do paciente. Porque a sua cabeça, quando você faz atividade física, ela muda. Há uma liberação de endorfina. Não tem como negar isso. O mundo inteiro sabe disso. E por que a gente até hoje não teve isso no sistema? Então qual é o projeto? O projeto é avançado. Tem muita gente falando, muito dono e tal, conversa. O projeto nasceu no Sim de Saúde, na pessoa de Marli Rodrigues, foi encaminhado, articulado, ganhamos parcerias com pessoas que eu aqui já citei, como o Cristiano Araújo, por exemplo. Não posso também esquecer o meu amigo Ismael Alexandrino, que teve essa compreensão, sabe? E também entendeu que isso é necessário. Nós evoluímos e nós pensamos. E é necessário que tenha essa compreensão e saia da compreensão para a prática. Isso não vai tirar ninguém de academia, porque são públicos diferentes. Nós estamos falando aqui do usuário do sistema único de saúde. E é uma qualidade diferente. E nós queremos que Brasília seja o exemplo. Seja o exemplo. Os nossos pacientes diabéticos, cardíacos, os pacientes que têm transtorno de ansiedade, que têm depressão, possam contar com mais esse serviço oferecido pelo sistema único de saúde. Eu tenho absoluta certeza do sucesso. Sei que a nossa vice-governadora está extremamente envolvida com esse projeto. Terá o governador Ibanez o prazer de estar inaugurando essas academias e estar fazendo concurso público para entregar para o nosso povo mais essa qualidade de vida, qualidade no atendimento do serviço público. Eu me sinto muito orgulhosa. Assumo, sou a mãe e sou o pai desse projeto. Corri atrás para que tenha. Fico emocionada quando eu falo, porque eu sei o valor que isso tem para o nosso povo. E sei o valor que isso tem para o profissional de educação física, que faz parte de todo esse projeto de saúde pública, mas ainda não estava dentro do sistema. O resultado será positivo e que Brasília vai dar o exemplo para o Brasil inteiro e vai ser exemplo para o sistema único de saúde do Brasil inteiro. Eu quero agradecer a dois jornalistas que acreditou nesse projeto e que me ajudou bastante na divulgação e na articulação junto ao Conselho de Educação Física. Eu estou falando aqui de Gustavo Jangola. Jangola, muito obrigada, porque você acreditou. Naquele momento só tinha eu e você. Você nem me conhecia direito. E eu coloquei o projeto para você e você falou, gostei. Você falou, gostei, Valeu, gostei. E aí você me ajudou a falar com a presidente do Conselho. E depois apareceram outras pessoas na Jangola. Você sabe, é como se fossem donos, autores da ideia, mas você sabe que não é. Que a ideia foi minha e que ela continua sendo. E eu continuo nessa batalha e eu vou a cada inauguração de cada academia. Tenho certeza que isso vai dar certo. E quero agradecer de público aqui o apoio a essa ideia, porque esse jornalista vive muito a saúde e sabe como que o Sistema Único funciona e onde ele precisa melhorar. E sabe o papel da imprensa na defesa do Sistema Único de Saúde, que é o jornalista Tony Duarte, do Radar. Tony, muito obrigada pelo apoio que você deu a esse projeto, pela divulgação que você deu. Você sabe o quão importante foi a sua ajuda para que esse projeto pudesse ser vitorioso. Para mim é muito orgulho, mas é muito orgulho saber que eu, uma sindicalista, uma pessoa simples, pude ter uma ideia dessa e saber bater nas portas e muitas na cara, mas as que se abriram, se abriram por completo. Entendeu? E a gente conseguiu fazer parceria.